Azele, o nome está aqui na sede da fisioterapia de São Paulo, principalmente na quinta-feira à noite e ver que a sala estava cheia de gente tentando escutar um pouquinho, a gente discutindo um pouquinho o que é a fisioterapia esportiva do esporte amador, entender o que a gente pode estar fazendo dentro desse trabalho. A ideia de hoje é tentar fazer um bate-papo, obviamente quando eu venho aqui na frente vai ficar às vezes mais limitado, mas eu não quero que vocês tenham tudo bem para perguntar. Perguntem, se quiser parar, a gente quer tentar fazer com que seja realmente uma possibilidade de um bate-papo e obviamente, se não der para perguntar aqui, estou à disposição no ponto da clínica e em algum outro momento, a gente está à disposição do que vocês precisarem. Bom, o Daniel Elias falou, uma vez eu fui dar uma aula fora e para quebrar o gelo eu não sabia como me apresentar e falar em outro idioma. Um colega estrangeiro falou, se apresenta você mesmo, vai lá e brinca com alguma coisa. Daí eu resolvi fazer minha apresentação para as pessoas me conhecerem. eu sou fisioterapeuta esportivo, como vocês sabem, eu joguei basquete, imagino que não está das melhores, joguei no estilo durante alguns anos, fui até algum tempo, mas está ali ó, vocês podem ver, estou ali, mas o esporte perdeu um talento. E eu fui, como quase todos os fisioterapeutas esportivos, a gente é um atleta fuçado, a gente tenta, 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 daí vamos pular do que é melhor, pelo lado de fora que funciona mais. Eu trabalhei durante mais de 10 anos nessa equipe de basquete, como fisioterapeuta lá em São Gaetano, e em 2000 foi minha primeira seleção, que eu fui para a Seleção Brasileira de Basquete, por insistência e não por qualidade ainda na época, porque eu acho que o médico não aguentava, mas me ouvi e falou, me dá uma chance, e em 2000 foi a primeira vez que eu fui. Eu fiquei até 2010 com a Seleção Brasileira de Basquete direto, acompanhando e estava na equipe de Basquete direto de São Gaetano. No meio disso tudo, dentro dessa história que eu tive na fisioterapia, eu fui para fora para estudar e fazer o curso de Rolfing, fui para Boulder, no Colorado, isso em 2000 e 2001, e ainda em 2003, no Panamericano de Santo Domingo, a gente fez algumas reuniões lá, e a partir dessas reuniões a gente queria trazer coisas como essa, que tem uma condição aqui. Pensava que a fisioterapia precisasse fazer uma união maior. Precisava de congregar maior, muito mais, mas principalmente estudar mais. A gente no Instituto tinha, como a gente diz, muita boleragem e pouco estudo, e a gente precisava de um pouco mais disso e um pouco mais de união. A fisioterapia, historicamente, Elias, aqui, para negar, a gente não é o medo, nunca foi, e o quanto a gente pode falar mal do colega, a gente fala mal do colega, isso é muito triste. E a gente está tentando até hoje mudar essa história dentro da fisioterapia. E daí, esses 20 loucos aqui, 21 no raso, a gente foi lá e, em 2003, a gente se juntou, gente do Brasil inteiro, para fundar a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. E, na época, dá uma olhada, a gente tinha uma mulher, né? Era um desespero, a gente tinha uma única mulher, isso vem mudando gradualmente, né? E na fundação era só, que hoje em dia nem mais faz parte da sociedade, a gente está crescendo. E aqui começou a mudar, sempre fui enxerido, por isso que eu estava aqui, a gente era metido à besta e queria fazer a fisioterapia mudar, queria fazer aqui as coisas que acontecessem da maneira mais correta possível. Mas eu tinha um sonho muito maior do que isso. Eu decidi sempre de outra coisa com 14 anos de idade. E ali, quando eu tinha um entorço para nós, eu comecei a fazer uma reabilitação, uma recuperação na clínica do clube, e as pessoas, eu via aquele negócio das pessoas entrando lá, todo mundo meio empolocochou e todo mundo saia meio rindo, meio brincando. Pô, está todo mundo estourado e está todo mundo rindo. Eu falei, pô, isso aqui é o que eu queria. E eu pude, com 14 anos de voltar, jogar uma semifinal, que é o que eu mais queria. E eu falei, é, o que eu quero fazer na vida é isso. E ali eu comecei a buscar. Só que aquela brincadeira do acoleta frustrado, tido, eu queria algo mais. Eu queria ir para os Jogos Olímpicos. Esse é o meu sonho. E eu escolhi o esporte errado, né. Eu fui com a Asquete, quando você foi em 2000, a gente não foi, em 96 foi a última vez que foi, daí eu não era formado ainda. Em 2000, a gente não foi com a Sidney. Em 2004, a gente já era fisioterapeuta da seleção, a gente não foi para a Atenas. Em 2008, de novo, a gente não foi. Eu falei, escolhi o esporte errado, mas está tudo errado. E bateu na carga todas as vezes. E aquela frustração vindo. Aí, em 2010, a gente dá um time melhor, um técnico melhor. Daí eu saio da seleção, vou para o Comitê Unido Brasileiro. E daí eu vou, finalmente, eu consigo realizar o sonho da minha vida e consigo ir em Londres para 2012. Eu consigo ir com essa equipe pequeniníssima que a gente tinha dentro da Bíblia Olímpica, que era um dos nossos cinco só, que a gente cuidava de quase todos os atletas que tinham. Não tem espaço para muitos fisioterapeutas. As delegações não podem levar muita gente. E como não pode levar muita gente, a gente tem poucos recursos dentro de cada seleção de basquete, leva um fisioterapeuta ou de vôlei. Mas o atletismo tem 50 atletas e tem muitos fisioterapeutas. tem que ajudar. E eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas como essas. O Arthur, que eu já trabalhei lá mais tempo, lá de São Caetano, e conheci atletas de outras modalidades. E ali fui me envolvendo cada vez mais com o esporte, com outros esportes. Como eu vim, tinha uma base de São Caetano, não sei se você acompanha, na década passada, fui até regrasada, era uma cidade que vivia o esporte muito intensamente. Então eu conheci atletas de diversas modalidades que eram atletas olímpicos. E para você ser um fisioterapeuta esportivo, então de basquete eu não sei estudar muito para ser fisioterapeuta, pessoal, estudar fisioterapia, mas não no esporte. Para você entender o que é fisioterapia esportiva, você tem que entender o esporte que você vai trabalhar. Se chega um atleta de qualquer modalidade, eu posso ser o melhor fisioterapeuta do mundo. Se eu não entender daquela modalidade esportiva, eu vou bater cabeça. Eu posso até ajudá-lo, mas talvez faute alguma coisa. E quando eu saí do basquete, eu comecei com o interior brasileiro, e daí acabou Londres. O meu chefe, que era o Henrique Jatobá, esse aqui, pegou e falou, você topa fazer um circuito com uma vela? Eu me pânico, porque o que eu vou fazer com a vela? Não tenho a menor ideia de como funcionar. E aí eu fiz o que eu acreditava que tinha que ser feito. Eu fui para os barcos, eu ia nesses botes aqui, o sonho, o ponteiro, o piloto aqui, e ia filmando o gesto esportivo do meu atleta que está aqui. Para eu entender qual é o gesto esportivo que ele está realizando, ia para a literatura que tinha zero e ainda com muito pouco da vela, que a gente tem mais de dez modalidades dentro desse único esporte, para entender o que eu vou fazer com essa vela. E ainda mais quando você chega em um atleta desse e já tinha cinco medalhas limpas, você tem que chegar para ele no final do dia, você está entendendo o esporte, você entende de gesto esportivo, você viu o gesto esportivo dele, viu que está machucando ele, chega para o técnico e fala, preciso mudar isso, isso, isso. Então, você entende o atleta desse, o atleta, a gente está fazendo isso, isso, isso. Tá bom, muito legal. Você tem que entender o que você vai fazer com essa vela na sequência, porque você precisa ter algum parâmetro para poder não só tratar, mas para poder, principalmente, fazer o que mais a esportiva esportiva precisa fazer, prevenção. Esse, se a gente pode falar nessa aula com as pessoas que eu vou falar, prevenção, é isso que muda o que a gente tem na esportiva esportiva. E, para isso, eu tive que ir atrás, e eu fiquei quatro anos acompanhando esse pessoal. No meio desse caminho, em Badalahara, em 2011, o meu chefe, não aqui, o médico, me chama, eu estava no Panamericano, a gente estava lá na cidade de Badalahara, ele pega e fala, vamos para a cidade de Guzmã, que uma atleta do Remo machucou esse tipo para cuidar dela. Beleza, vamos passar. Andou as nossas viagens. A primeira pergunta que eu dei no carro, a primeira pergunta que ele fez foi, que a gente está pronto para se realizar os anos 2020, 2016, mas a fotografia está pronta? E aí eu falei para os maiores mentiras que eu tenho na vida, até o lógico, que a gente está pronto. Ele era o maior mentira do mundo. Eu tinha a convicção que não era o maior mentira do mundo. E eu partia do princípio que, e esses cinco, nós somos em seis aí, me ajudaram do começo ao fim, eu partia de um princípio básico. A gente não tinha uma padronização mínima internacional, e a gente não levantava dois outros princípios de voluntariado, que é o que eu precisava. No Brasil, um país pobre, um país do terceiro mundo, então a gente precisa, quando a gente vai trabalhar para algum lugar, a gente quer ganhar alguma coisa. Esse é o conceito que a gente tem dentro de um país da América Latina, a não ser, às vezes, um conceito religioso, que a gente vai fazer alguma coisa em troca de ser voluntário. Mas, e ainda um outro, né? E aí o desafio também, eu fiz essa pergunta literalmente em todos os estados da federação, quando a gente levou o nosso curso de capacitação, é fazer duas perguntas. Quantos já tinham sido voluntários dentro da fisioterapia? Quantos de vocês já foram voluntários dentro da fisioterapia? Uns quatro, cinco que levantaram a mão. E a outra pergunta, quem fala inglês? Daí essa era um desespero, a gente tinha duas pessoas na sala de senha, porque a gente precisava dessas duas coisas. E para quem me conhecia antes, sabia duas coisas que eu tinha. Eu tinha certeza que o Brasil não deveria sediar os Jogos Olímpicos. Ao mesmo tempo que eu tinha essa certeza, a partir do momento que veio, eu tinha certeza que a gente ia fazer o melhor jogos de toda a história da fisioterapia esportiva, de todos os Jogos Olímpicos. E eu lutei, a gente lutou, esse time lutou literalmente, incansavelmente, até que a gente conseguiu realmente entregar os Jogos Olímpicos. A gente começou em 2013. E em 2016, graças a Deus, a gente foi homenageado pelo Comitê Olímpico Internacional. Não o Felipe ou o Seis. A fisioterapia brasileira foi homenageada e tem sido homenageada em todos os lugares do mundo que eu passei dando aula sobre o que a gente fez nos Jogos. Então, quer dizer, a gente fez alguma coisa diferente. A gente fez algo melhor e a gente capacitou melhor a nossa fisioterapia. E isso foi uma das grandes diferenciais que tiveram para os Jogos Olímpicos. O indaginamento que a gente teve pré-Jogos, desde, no caso, 2014, com todo mundo, e a gente treinou quase 4 mil pessoas no Brasil inteiro para passar pelos Jogos Olímpicos. Infelizmente, a gente só tinha 540 vagas para os voluntários. E a gente teve mais de 5 mil inscrições para ser voluntários. Então, a gente teve que escolher 10% disso só para trabalhar com a gente e tinha que ter um pessoal de fora do Brasil também. Esse fisioterapia, que está tudo errado aqui, já está errado nesse slide já faz alguns anos. Eu esqueço de mudar, se eu quero agora que eu olhei e vou, eu esqueço de mudar. Desculpa. Eu já tinha prometido para mim mesmo que eu não queria... Acabou os Jogos, eu fiquei bem traumatizado, porque foram alguns anos bastante intensos, e eu tinha prometido para mim mesmo que eu não voltaria mais tão cedo para o esporte. Então, eu fiquei um ano fora, até que começou-se um trabalho novo na Confederação Brasileira de Basquete, e fomos convidados, eu e o médico, a gente foi convidado a voltar. E eu prometi para mim mesmo que eu não ia voltar para a quadra, ajudar ali na coordenação dos Jogos, que eu sou coordenador da Fisioterapia da Seleção Brasileira de Basquete, e estou ali já de novo na quadra. Eu prometi para mim mesmo que eu não voltaria, estou ali. Mas eu prometi que não vou mais voltar para a quadra, novamente. E eu estou na coordenação, e graças a essa equipe aqui, que esse é o médico, o Dr. Andreoli, e a gente está formando uma equipe multisciplinar, que não é só da Confederação Brasileira, a gente está sendo da Confederação Paulista de Basquete, querendo fazer um trabalho muito amplo com todas as equipes de São Paulo, que deve ser um trabalho que vai ser estendido para o Brasil inteiro, e a gente está começando um trabalho, para falar bem bem a verdade, teve uma reunião hoje que eu não vou participar, que o Andreoli foi, que a gente vai expandir para a América Latina toda, com toda a área obsiderada à saúde, inclusive a fisioterapia, a parte médica, a preparação física, a nutricional e a psicologia. Então, isso a gente está começando agora, desenvolver fora do Brasil também. Tudo isso é lindo, eu costumo falar que isso é maravilhoso, mas o ganha-pão não está no esporte. O esporte, infelizmente, não é o nosso ganha-pão. Eu já tenho 20 anos formado, já tenho uma história boa, como vocês viram, brincando um pouco, mas o ganha-pão está na clínica, está no consultório. E as brigas que eu tenho com alguns colegas é quando os seus colegas ficam só no esporte. Porque o esporte cai, o esporte te derruba, o paciente nunca te derruba. O paciente está lá todo dia, está lá no seu consultório. Tanto que eu voltei, de novo, para o esporte, como de outra volta, parcialmente de uma equipe de futebol, mas só part-time, porque eu não quero mais me envolver tanto. E eu sei que é aqui que é o nosso ganha-pão. E dentro do que eu vim falar para vocês hoje é, tudo o que eu vivenciei nesses 20 anos de esporte profissional, quando eu voltei dos Jogos Olímpicos, eu também queria trazer tudo isso que eu vivi lá, trazer para dentro do esporte amador. Afinal, o que está faltando para a gente quando a gente está falando de esporte amador em relação ao profissional? Porque se vocês olharem para o lado, a gente vai no parque, vai na USP, vai em qualquer outro lugar, quando a gente está vendo essas pessoas correndo, pedalando ou mesmo nadando, eles estão fazendo tanto quanto, ou até mais, do que atletas profissionais hoje em dia. Só que a diferença é que o atleta profissional termina o treino dele e vai descansar. Enquanto isso, o atleta amador, que a gente vai falar sobre ele hoje, ele termina o treino dele, ele sai correndo para a fisioterapia, sai correndo para o trabalho, oito e meia está no trabalho já. E daí dá um jeito de treinar às vezes na hora do almoço, treinar à noite de novo, porque ele está querendo competir. E a pior ainda é que ele paga para tudo isso enquanto o atleta profissional recebe tudo isso. Então a gente tem uma divergência de pensamentos e raciocínios que tem que ser levados em conta quando a gente está falando de, não só de fisioterapia, propriamente dito, mas na reabilitação ou na prevenção de um atleta amador como um todo. Então o que eu quis trazer para dentro da minha clínica, da nossa clínica é, eu tenho fisioterapia, tenho a parte esportiva toda, a gente quis trazer a parte do recovery que envolve também a mensagem esportiva. Dentro disso ainda, eu tinha que trazer uma preparação física adequada e dentro a gente conseguiu uma união que a gente, o preparador físico que é um dos meus sócios hoje, há mais de dez anos a gente tinha essa vontade. E a gente trouxe para dentro do nosso espaço, preparação física junto com a fisioterapia. E ainda mais, a gente começou a juntar a parte de nutrição. E como que a gente conseguiu fazer isso? E eu confesso que os dois primeiros anos dessa junção, que foram 2017 e 2018, a gente só estava no mesmo lugar, não tinha uma união interdisciplinar com a gente. Porque a gente mesmo tinha essa dificuldade de como que eu vou lidar com o atleta. O atleta profissional é fácil, eu sento aqui com o Priscila, a gente decide o tratamento do atleta, e a gente senta com o nutricionista, esse cara está machucado ou não, a gente está percebendo isso, isso e aquilo, está no dia a dia da gente. Mas quando vem um atleta amador, não é tão simples ele chegar para a gente, ele vai na nutrição, não dá tempo de eu conversar com, no caso, a Michelle, a nossa nutricionista, não dá tempo de conversar com o Marcelo, eu passo mais ou menos o que eu estou pensando. E agora que a gente conseguiu, com o amadurecimento dos profissionais da clínica, depois de dois anos a gente começou a entender, se a gente não tiver realmente essa interdisciplinaridade, a gente está dando um tiro no pé. E dando um tiro no pé, não só atendendo, eu insisto, mas com vista fisioterapia, cada vez mais a gente está partindo de uma área esportiva para dar saúde, trabalhando junto com o esporte. E é isso que a gente parte dessa premissa, inclusive na clínica. E aí as partes que a gente costuma falar, e a Daniela trabalhou com a gente lá na clínica durante um tempo, e a gente viu que a gente investiu em um monte de tecnologia, um monte. O que a gente usava dessa tecnologia toda? Até avaliava tudo, mas a gente não tinha. A gente, e mais ainda, os profissionais, às vezes, de educação física, que estão na rua, estão dando treino, não tinham formação adequada ou conhecimento mínimo necessário. Então, quando você faz uma avaliação 3D, você recebe essa avaliação 3D biomecânica, o que eu faço com essa informação? Então, estava faltando conhecimento para a gente? Se estava faltando para a gente, o quanto um? E para o outro, que nunca ouviu falar na vida sobre isso, o que a gente vai fazer? A gente começou a perceber que a gente não estava fazendo o mínimo necessário para isso acontecer. A gente começou a descontinuar esse processo até que a gente entendesse, do ponto de vista fisiológico, biomecânico, e até do ponto de vista mercadológico, olha, isso aqui vale a pena ou não? E a gente tirou isso e manteve o que a gente tem de evidência científica hoje, por exemplo, com uma avaliação barapolométrica, que facilita muito o nosso entendimento, principalmente que a gente liga com muitos corredores. Então, isso influencia diretamente o que a gente está trabalhando. E a gente está começando agora a tentar trazer um bike fit para dentro da clínica, que a gente quer ter esse conhecimento melhor, a gente quer ter esse entendimento muito mais adequado para a gente lidar com esse atleta amador. Então, esse foi o conceito de, depois de 2016 para cá, que eu fui tentando trazer tudo o que eu tinha dentro do esporte profissional para o esporte amador, para que a gente tivesse um serviço o mais completo possível. E, na verdade, o que a gente pensa e o que a gente tem como definição do que é a fisioterapia esportiva? A gente está inserido dentro de uma área de saúde, mas a gente tem que saber qual é o nosso papel. Acabei de falar que a gente se mistura, que o tempo a gente às vezes até se perde nessa união toda quando a gente fala no esporte profissional, mas a gente tem que saber que a gente tem uma especialidade e que isso é necessário e que a gente tem que ter um conhecimento e a gente está envasado por algum lugar. Então, um dos que trabalhou nisso, para a gente ter a nossa resolução, é uma especialidade profissional de fisioterapia que atua diretamente na prevenção e aí eu falo para vocês, tratar, todos aqui vocês são capazes de tratar qualquer coisa, qualquer atleta, qualquer problema ortopédico, esportivo, mas fazer prevenção não é fácil e não é para qualquer um, porque a gente precisa de mais ação multidisciplinar. E tratamento de disfunções relacionadas ao esporte e atividades físicas, esqueci de saber, e exercícios físicos. Então, esse é o nosso mote. E não é só o esporte, e aí entra tudo que eu quero passar hoje para a gente. A gente, quando a gente fez a Sonata, a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, hoje, a gente teve uma mudança estatutária, que foi dois anos atrás, um ano e meio atrás, que a gente não é só mais Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, é Sociedade de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, porque a gente atua diretamente com essas pessoas, e insisto, a gente tem que atuar cada vez mais nisso aqui. Isso não é uma prerrogativa só do fisioterapeuta, é do educador físico, é do nutricionista, é do psicólogo, a gente, todos, tem que fazer parte dessa prerrogativa de fazer prevenção. E o que a gente tem que ter de conhecimento básico, né? Obviamente, Anatomia e Cinesiologia, sem isso a gente não consegue andar dentro da fisioterapia. A Biomecânica é um esporte, aí já começa um pouquinho diferente, não estou mais falando de um padrão de movimento normal, estou começando a falar de algo mais. Eu tenho que ter Fisiologia Geral, e aí eu vou mais além. Falar de Fisiologia Geral, eu acho que todo mundo aprendeu na faculdade. Quando a gente está falando de Fisiologia do exercício, aí já foge do que eu aprendi na faculdade normalmente, algumas faculdades sim, outras não. Mas eu preciso desse conhecimento. E aí, mais pra frente, eu vou falar porque que eu preciso realmente desse conhecimento. Obviamente, eu tenho que ter a Fisiopatologia das leisões esportivas. Ah, mas de todas, no mínimo do esporte que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com basquete, eu tenho que saber de basquete. Se eu vou trabalhar com a vela ou com um corredor de rua, eu tenho que saber. Ah, eu tenho que saber, pô, mas a mulher é diferente do homem. Eu tenho que saber, eu vou lidar com os dois. Eu tenho que saber que uma mulher, de repente, está com uma canelite lá na frente, a gente vai falar sobre isso também. Pô, eu não vou tratar com uma canelite se eu não me suspeitar antes de uma triagem da mulher atleta que eu tenho que ter isso na minha cabeça o tempo inteiro. E se eu não tiver isso, talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada dentro da minha profissão. Então, eu já começo mal. Fatores previstamente intrínsecos ou intrínsecos de qualquer modalidade esportiva. Insisto, obviamente, eu não tenho que saber de todas. Mas, a partir do momento que eu pego um atleta, eu vou olhar para esse atleta. Às vezes, aparecem esportes que nunca trabalhou na química. Eu nunca, com esse físico que eu tenho, obviamente, nunca lutei na vida. Então, aparecem os lutadores lá e eu tenho que entender alguma coisa sobre isso. Então, às vezes, a gente tem que ir nas academias de luta e entender como que é esse esporte. Filmar, entender, vai lá esse tenista. A gente pede, se a gente não vai até a quadra, eu trago um vídeo desse cara para a gente poder entender um pouco mais o que está acontecendo. E noções básicas, quando a gente está falando principalmente de esportes, que são que o pessoal vai competir, a gente está falando de regra. O que a gente está falando de regra? Regulamento desses equipamentos, o que pode e o que não pode? Esse indivíduo vai lutar? Será que ele pode fazer uma bandagem? Esse indivíduo vai jogar basquete? Ele pode ter uma bandagem na mão? Ele pode ter uma órfise na mão? Ele pode tomar uma bandagem? Ele vai jogar tênis? Pode estar aparecendo isso ou não? Isso tudo a gente tem que ter conhecimento básico prévio. Instrumentos de medida de avaliação do desempenho de atletas olímpicos e paralímpicos e as condições funcionais do aparelho locomotor. E aqui, quando vem para cá, aí eu tive que estudar muito para fazer a paralimpíada. E se você me perguntar se eu sei alguma coisa, estudei um monte, não sei nada. Porque quando a gente fala de esporte paralímpico, esporte adaptado, que é um mundo a parte e que o Brasil está em franco desenvolvimento. e quem quiser tem espaço para trabalhar com isso e tem muito espaço ainda para trabalhar com isso, a gente tem que estudar muito. Porque a condição funcional do aparelho locomotor. A gente entende do aparelho locomotor, mas a gente está falando desses caras aqui. E quando a gente está falando desse cara aqui? É a mesma coisa? E o cara está correndo igual, mas ele não tem uma perna. Então, eu tenho que entender sobre isso também e faz parte do meu entendimento do que é o conhecimento básico para eu poder trabalhar com a fisioterapia esportiva. Eu tenho que saber de treinamento e aí venho com a mesma premissa do que é a fisioterapia esportiva, a fisiologia do exercício, eu tenho que falar qual é o treinamento esportivo? Como que funciona isso? Na minha época, eu nem sei hoje em dia, mas eu fiz em 2004 uma pós-entrenamento esportivo. Na época eu não podia nem pegar o diploma, não podia fazer prova porque eu era fisioterapeuta. Eu não aceitava o que fisioterapeuta estava fazendo. Eu fiz o curso inteiro, mas não fiz nenhuma prova. Eu não fiz nenhuma prova, não fiz nenhuma prova. Não tenho diploma, não tenho nada, mas eu assisti o curso inteiro porque eu precisava entender. Eu trabalhava no esporte de alto rendimento, eu precisava entender. Quando esse atleta está saindo da minha marca para eu pôr ele de pé, para eu poder devolvê-lo para o preparador físico, essa fase de transição, eu tenho que ter conhecimento porque os outros atletas já estão em outra etapa. Que etapa vai entrar esse cara? E aí eu vou fazer uma pergunta lá na fisiologia do exercício, de treinamento, que aí é um desafio que eu faço, e a gente tem feito várias vezes mais isso nas universidades, o quanto a gente sai mal embasado para perguntas idiotas. Por que a gente faz três séries de ideias com um ou dois queijos? Alguém me responde. Alguém sabe responder? Então, assim, eu duvido que mais de cinco saibam responder, na real, por que você fez três séries de ideias e não duas de quinze? Ou por que não numa de trinta? Porque a gente não tem conhecimento básico da fisiologia, e para eu poder definir isso eu tinha que ter feito um teste de carga máxima ou de repetição máxima. Você vai fazer isso com um cara lesionado? Não. Mas esse cara, se você trabalha com esporte amador, ele não fez um monte de teste antes. Pelo contrário, ele chegou já machucado para você. E é o que a gente está tentando mudar. A gente está tentando mudar essa premissa. Mas eu vou saber usar o teste de carga máxima? Ou vou saber o teste de repetição máxima que ele tem brevemente? Talvez um ou outro. Mas eu desafio vocês, a gente tem que saber todos nós temos que escrever. A gente tem que saber. Não tem motivo que você me falar três de dez. Eu não consigo entender por que você vai fazer três de dez até hoje. Você tem que ter alguma resposta diferente. Você pode fazer três de dez, mas tem que dar um embasamento que a gente não tem. Essa é uma briga que eu tenho. A gente está aqui todo mundo estudando, conversando, e eu faço um primeiro desafio que estou fazendo para vocês, é a próxima vez que a gente se encontrar, que eles me escondam essa pergunta. E eu, finalmente, estou por aqui. Estou passeando. Eu nem que entender a atividade física, eu não sei, no contexto do que eu estou falando, do esporte amador, que está meio perigoso quando a gente fala de saúde e lazer, que essa galera do esporte amador que, pelo menos a gente, está convivendo, esqueceu que isso era para a saúde e esqueceu que isso era para o lazer. Isso virou um ato competitivo com ele mesmo e tem um negócio... Alguém cuida de ciclista? Alguém jogou um pedaço ou alguma coisa? Tem um negócio que chama estravo. É um desespero. Daí pega o celular, daí o cara fez daqui até o final, até a consolação com a bicicleta, e ele fez em cinco minutos. Daí já tem outro que vai sair correndo aqui e vai... Porra, o Elias fez em cinco minutos, eu vou ter que fazer menos. O cara fica com um petinho, o cara nem conhece o Elias, mas teve alguém que fez em cinco minutos, eu tenho que fazer menos que isso. Tem um negócio chamado bolinha na USP. É uma rotatória que tem 500 metros. Então, todo mundo quer bater o próprio recorde, quer bater um danado lá que fez a tal da bolinha da USP em não sei quanto tempo, e ele é o benchmark de todo mundo. É um desespero. E o cara faz 120 quilômetros rodando 500 metros. E eu falo, mano, roda... Não roda pra outro lado? Vai atropelar, vai ser atropelado, né? Se eu rodar pro outro lado. Então, é... É isso que a gente tem que entender. Isso aqui está acabando quando a gente fala de esporte nadador. E isso a gente tem que entender. Esses caras estão vivendo vidas de profissional, quer dizer, treinando como profissional dentro de uma condição completamente amadora. Exercício físico e condicionamento físico. Eu tenho que saber diferenciar um e o outro, e quando que eu vou usar. Eu tenho que saber de esporte adaptável, que nem eu falei pra vocês. Em 2001, um tempinho atrás, eu fui voluntário, e isso, pra vocês terem uma ideia, valeu muito quando eu fui contratado pelo Comitê Olímpico Internacional pra ser o coordenador da Fisioterapia de Jogos Olímpicos. Uma das perguntas é se eu tinha sido voluntário, que nem eu perguntei pra todos vocês. E eu fui durante dois anos, 2001, 2002, fisioterapeuta de uma equipe chamada feita de basquetebol. Basquete sobre rodas. Eu cheguei lá e sabia tudo de basquete, conforme eu falei pra vocês. E basquete sobre rodas? Nada. Sobre as condições do esporte adaptado? Zero. Sobre as condições de cada cadeira e pontuação de cada patologia? Menos ainda. E que cada... E você pode ter 14 pontos na quadra. Ah, fazer 14 sextas? Não. Cada atleta vale um tanto de pontos, você pode ter no máximo 14. E pra fazer a substituição, você nunca pode passar 14. Pode ter 10 pontos de doentes na quadra. E os amputados valem 5 pontos. Quer dizer, você tem 2 amputados, você não pode ter 3. 3 se estourou. Então você tem que fazer isso por... Então você tem que conhecer isso aqui. Uma profissão que tá fazendo falta no Brasil e no mundo, e vira e mexe, tem, não só o Comitê Paralímpico falando, é os classificadores. E normalmente, pode ser... São pessoas na área de saúde, pode ser um veutrapeuta, um médico, um educador físico. Essas pessoas são classificadores e trabalham diretamente não só nas equipes, mas nas competições para esportistas. Eu tenho que entender. Essa relação de esporte da atividade física no contexto da saúde coletiva e prevenção de lesões. De novo, falando de prevenção de lesões. Isso aqui, a gente tá falando de uma normativa da OMS. Esse texto é retirado da OMS e faz parte da nossa função também. Não só da nossa, mas da função da área de saúde também. O quanto que a gente sabe disso aqui? Porque isso aqui tem envolvimento direto com o quê? Prevenção. Prevenção de algumas substâncias. Eu preciso saber o código inteiro? Não, não preciso. Mas eu preciso saber o básico de algumas coisas para eu falar não para o meu atleta tanto profissional, mas mais do que o profissional, o profissional sabe isso aqui. Para o atleta. Para o amador. Porque o amador, ele quer emandecer e ele quer performar. Ele quer não sei porque ele quer aquilo que eu falei para vocês. Então ele quer performar e você tá ali sendo uma alça para esse cara fazer uma catapulta. E às vezes essa catapulta ele quer fazer mais do que só com treino. Então ele quer secar e ele quer desenvolver e ele vai fazer o que ele precisar. Não é só treinar as vezes. Então a gente tem que saber disso aqui e tem que coibir. Hoje, pela UADA, qualquer competição, qualquer competição. A gente tem sim mais de 50 provas de rua, de corrida de rua, na cidade de São Paulo por ano. Quer dizer, se a gente tem 52 semanas, a cidade de São Paulo tem quase uma por semana. É que às vezes não acontece na zona leste ou na mesma zona sul, no mesmo dia a gente nem vê. E essa galera tá usando. E elas podem ser, se você informa a UADA ou agência nacional do anti-doping, eles podem ir lá e autuar essa pessoa, ou pelo menos avisar para essa pessoa. No esporte profissional, esse cara tem que falar, todos os atletas profissionais que existem, ele tem que falar a hora que ele treina, a hora que ele dorme, a hora que ele tá em casa, porque esse cara pode ir lá recolher e o exame dele de uninho. Por último, acho que é o último, próteses, órteses e tecnologia assistiva para fisioterapia esportiva. Principalmente quando a gente tá falando de tecnologia, isso tá aumentando demais. A gente tem que saber o que que é útil, efetivamente, e o que que disso aqui não vai virar dólar. Vocês já ouviram falar do anti-musso? Provavelmente, anti-musso é isso. Vocês sabem o porquê desse nome? Antigamente ela falava que ela aumentava o recrutamento muscular. Isso foi em 1988, na Olimpíada de Seul, os caras usavam, os russos usavam essa corrente pré-prova, para poder ter um recrutamento maior de fibras musculares e poder ter isso aí, foi considerado depois como uma coisa, um doping. Então, a gente tem que entender isso também, se isso que a gente tá usando não é algo que deniga a imagem do atleta ou até do esporte. Então, faz parte do nosso processo. E, obviamente, as próteses... Pô, você vê essas próteses... Você foi no jogo? Você foi na fila? Não, só fiquei na... Quando a gente botava na fila, daí eu fui conhecer a parte de ferramentaria e de próteses e órteses da... que existia na parede pedro. Os caras faziam uma prótese de um dia para o outro, e montavam cadeiras de um dia para o outro. e foram adaptando a um indivíduo. Era um absurdo, eram coisas malucas que a gente via nessas próteses de membro inteiro, tanto de membro superior quanto de membro inferior. E eles tinham umas regras, porque podia vir a doping, exatamente isso. Porque o cara ia lá, ele treinou a vida inteira e ele conseguiu o índice dele com um tipo de prótese, e ele tá escrito na prova com um tipo de prótese. E ia lá e as próteses que tinham lá, eram as melhores que tinham, porque são de uma marca chamada Autobot. Os todos, acho que já ouviram falar. E os caras e os mecânicos que estavam lá fazendo isso, faziam a melhor que existia. Tinha que fazer com a prerrogativa da prótese anterior. E muitas vezes os caras levavam o papel da prótese nova e não levavam a prótese anterior, e isso podia virar um doping. Então isso era um problema sério que a gente tinha na vida. E isso acontecia. E isso era um problema ético. E isso é o que a gente mais enfrenta no nosso dia a dia. E vocês, alguns mais novos, alguns mais velhos, a gente sabe o quanto a gente tem que vivenciar esse problema ético dentro da fisioterapia, não só a fisioterapia esportiva, mas a fisioterapia de modo geral. Qual é o nosso papel dentro do esporte? A gente tem que saber prevenir lesões específicas do esporte, tratar precocemente a lesão. Então quando a gente fala de tratar precocemente, o atleta profissional é mais fácil porque quando ele está machucando, eu estou olhando ele se machucar porque eu estou no campo, eu estou na quadra, eu estou na arena, eu estou vendo ele se machucar. Então é muito mais fácil para eu falar, ó, se você fez o gesto X, Y, Z, eu já estou te fazendo pronto atendimento, fica muito mais fácil de eu fazer uma abordagem. Fazer uma abordagem imediata, propriamente. Aqui tem algumas interrogações quando a gente fala de uma recuperação acelerada. A fisiologia do atleta profissional não muda da nossa fisiologia aqui para esse atleta profissional. Ele tem alguma coisa mais acelerada, tudo, mas um neoligamento pós, uma reconstrução de LCA, não vai formar em menos de três meses nele, e em três meses vai ser igual. E isso a gente tem que ter na mente, porque não adianta ficar recuperando protocolos acelerados, e protocolos a gente tem que meio que tirar da nossa, porque isso só vai machucar mais. esse atleta ou vai fazer recidivas. Dentro do nosso papel é fazer o que a gente falou, uma abordagem imediata, mas não necessariamente acelerada. Tratar sem necessariamente afastar esse indivíduo, e saber que às vezes eu tenho que afastar efetivamente esse indivíduo, e aí entra, se você é um cara só, você tem você, você não tem um médico junto, você não tem uma equipe, é você que tem que bater de frente e às vezes afastar. E a grande diferencial é o retorno precoce aos esportes. Esse é o grande diferencial. E o que é a fisioterapia esportiva? Qual é o nosso campo de equação? O que a gente faz? Atividade competitiva, atividade recreacional, estudo de movimento e esporte, que a gente falou. Quando a gente fala de atividade competitiva, a gente tem que lembrar disso, e eu estou falando que essa definição está caindo por terra. Porque eu falei para vocês, elite e recreação. Esse recreação, hoje em dia, está mudando quando a gente está falando de alguns esportes. Atletas direitos são os casos à parte em relação aos seus equivalentes esportistas e recreacionais. Porque eles atuam dentro do esporte, no seu limite fisiológico, entre o máximo da performance atlética e a lesão. Um paciente veio hoje, quinta-feira às sete da manhã, o nome dele é William, tem 58 anos, ele foi fazer o Ironman esse domingo. O Ironman, quem não sabe, são 3.800 metros nadando no mar, depois você pedala 180, e depois você corre 42. Então é isso que você faz no Ironman. Ele está com um entorce de trozo, tratando há um mês, a gente tentando, só que então há um mês que ele não corre. Então ele falou, vou para lá para nadar e para pedalar. Beleza. De repente, eu recebo às 6 da tarde um vídeo dele chegando, correndo. Eu só mando a mensagem para ele, parabéns, porque eu vou te matar, mas parabéns. E hoje eu falei a mesma coisa. Bom, daqui a pouco eu te mato, mas parabéns, um abraço nele. Assim, é óbvio, 58 anos, ele fez a prova para 14 horas. Ok, a gente tem alguns atletas que fizeram sub-10, que é uma coisa mais expressiva. Quem ganhou fez em 8 horas e pouquinho. O set alto, 8 horas, não lembro agora exatamente. Os caras estão querendo fazer profissional. E é isso que eu estou falando. Isso aqui está caindo por terra em alguns esportes. E os atletas, a imagem de fundo, vocês não estão entendendo direito, mas é uma luxação de cotovelos. Os atletas têm estado cada vez mais sujeitos a cobranças por melhor desempenho e, na maioria das vezes, ultrapassando seus limites físicos e fisiológicos e, principalmente, emocionais. E daí o cara põe e não pega e fala para mim, não, mas é que a prova do Iron Man é uma prova muito mental. É verdade, não, não precisa nadar. Pedalacente, eu tento correr com 42, eu corri com a mente. Com a minha mente. Eu concordo que eu tenho que ter uma mente e voo, mas não necessariamente é isso. Tá? Eu preciso, mas eu tenho que ultrapassar alguns outros limites. Então, isso é um problema para a gente. Então, isso é uma atividade recreacional e, antigamente, quando eu falava sobre isso, tinha uma discrepância grande do que o atleta profissional fazia e o atleta maduro fazia. Estudo do movimento também está aumentando o que era destinado somente às faculdades. Na minha clínica mesmo, a gente tinha um arsenal do laboratório do estudo do movimento. A gente optou pela diminuição, pelo que eu acabei de falar para vocês, mas aumentou um monte, só que a gente não sabe usar. Mentira, a gente já sabe valiar. A gente não sabe o que fazer ainda com esses dados que estão vindo dessas avaliações. A gente tem que estudar mais. E eu falo, a gente e todo mundo tem que estudar muito mais. E, obviamente, a gente está aprendendo a lidar cada vez mais. E o Brasil, um dos versos do paradisporto, a gente está cada vez mais aprendendo a lidar com esses atletas paralímpicos. E quando a gente está falando de atleta paralímpica, eu vou um pouco mais além daqui a pouco. A atividade competitiva, olha só o que a gente fazia, né? Então, eu tenho condição de fazer uma boa avaliação, boa, legal. Eu consigo fazer um protocolo de avaliação, uma anamnese completa, um histórico de lesões. Fica ótimo, eu consigo fazer tudo. Eu consigo fazer prevenção, afinal eu avaliei. Eu sei toda a epidemiologia dele. Sei a epidemiologia do esporte, as possíveis etiologias. Então, eu vou conseguir fazer um projeto preventivo para esse indivíduo. Eu consigo, inclusive, com esse projeto preventivo, fazer elementos de performance. Mas eu tenho que fazer uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Isso também, a gente não deveria aprender bastante. Mas a gente faz as besteiras também. Então, além disso, o que a gente tem que fazer? Espeça a imagem de baixo e olha pra te cima. Vocês sabem o que fazer nessa imagem de cima? Então, vocês estão olhando o cara e batendo o pé no cara? Não olha pra te cima, que é o que mais me preocupa. O que a gente tem pra fazer com esse cara? Eu falo pra vocês o que é mais importante. O que você precisa ter nessa hora? Um telefone, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque ninguém tocar no cara e o senhor ajuda. Porque você, a gente nem tem base pra isso. Então, a gente tem que ter, não o pronto-atendimento quando a gente tá falando sobre isso, a gente não teve base e a gente tem que procurar fora. O que é uma briga também com o que a gente tem visto nas faculdades e a gente tem falado cada vez mais. Tanto que nos congressos da SONAF, já há alguns anos, desde 2013, todos os congressos da SONAF, o primeiro curso a lotar é o de pronto-atendimento no esporte. Porque ninguém tem um vazamento pra tal. E a gente precisa ter. O Comitê Olímpico Brasileiro que eu trabalho lá, ele é renovado, o curso de pronto-atendimento de BLS e ATLS, ele é renovado anualmente. Se eu não apresento minha inovação anualmente, pelo menos era assim até quando eu saí em 2016, eu não posso atuar. E isso é real, tem que ser assim, a gente tem que ser cobrado. Mas a gente tem um entendimento pra isso, a gente tem um entendimento pra isso aqui. E foi isso que a gente falou em 2014, quando a gente preparou as pessoas pra ir com o Jorge Olímpico. Reabilitação. Aquilo que eu falei pra vocês, isso aqui todo mundo faz. Você vai demorar um dia ou mais, um mês a mais, mas você vai deixar o cara bom. Todo mundo aqui tem a capacidade de deixar o cara em ordem, um pouco mais, um pouco menos. Mas qual é o grande diferencial disso aqui, por uma atividade de fisioterapia ortopédica? É o retorno ao esporte. É isso que eu tenho que saber fazer. Eu tenho que ir lá pra quadra, ou eu tenho que ir pro minha clínica que eu tenho um espaço maior, e saber reproduzir esse gestual. Eu tenho que... O que eu tenho que ir pro tênis, pra corrida, pra natação. Porque eu tenho que ir pro corpo. A gente tava... Ontem, eu tava treinando uma avaliação... Eu tava treinando uma avaliação de um moleque de 12 anos de idade, e que totalmente rodado, totalmente tortinho aí, que joga basquete, faz natação, e eu não lembro do terceiro esporte, e judô. E até pela predominância que ele mostrou pra mim, e daí a mãe pensa que a gente é bruxo, ou alguma coisa assim, que a mãe tava junto, eu falei, bom, você senta na sala, você senta do lado direito, a lousa pro seu lado esquerdo, porque ele tava assim, rodado. E você só respira pra um lado na natação, só respira pra esquerda. É isso mesmo. Então é óbvio, o nível de rotação dele. Mas eu tenho que entender disso, do fisioterapia clássica, e saber o que vai acontecer no esporte, pra eu poder desenhar o que vão fazer com ele. Tanto do ponto de vista do tratamento terapêutico, quanto do ponto de vista preventivo, ele tem 12 anos de idade. Eu não vou atuar sozinho, eu vou falar com o técnico dele do basquete, vou falar com o técnico dele de natação, ou não, já falei com os dois hoje, eu tenho que atuar falando com essas pessoas, porque sem eles eu não vou trabalhar. Meu trabalho vai ser em vão. E se a professora da escola não deixar ele mudar um pouquinho da carteira pro meio, ou pro outro lado, pelo menos de vez em quando, a gente vai continuar atrapalhando esse moleque. Então, ele tem uma atividade esportiva que vai ser atrapalhada de modo geral. E ontem, especificamente, ele começou a usar o óculos há 40 dias. Falei, esse moleque não pode dar o óculos direito nenhum. Porque quando ele colocou o óculos, ele virou pra frente. Então, pelo amor de Deus, vai jogar basquete de óculos, vai precisar, vai nadar, vai nadar. Não sei como a gente vai fazer, mas a gente vai mudar isso aí. Ah, tem um óculos do tipo de atleta? Tem. Tem. E dá pra fazer. Bom, e aí o que a gente desenhava antigamente? Como, ah, o atleta é recreacional, a fisioterapia, então vai atuar só dessa maneira. Isso caiu por terra. Porque eu queria... Como começou a minha primeira empresa lá em 99, Minha primeira empresa a gente começou num clube mesc em São Bernardo. Ficava eu e mais um fisioterapeuta do lado no campo de futebol. A gente ir lá fazendo pronto atendimento. A gente fez o curso do bombeiro, na época de pronto atendimento. Ia lá, fazia nada, a cara machucava, pelo amor de Deus, vai pra clínica depois. E ali começou o ganhapão. E aí a gente começava a fisioterapia. Mas era pronto atendimento. Daí fazia a reabilitação, prevenção. Amigo, esse atleta amador lá atrás, quando você começa... Quase terminando a reabilitação, ele já começou a faltar. Já começou a não vir, e você já tá tomando bolo. E... Tá com a bolo, porque ele não vai aparecer. Mas quando a gente tá falando desse atleta novo, amador, e é isso que eu vim falar, Esse atleta mudou. Esse cara vai... Ele vai vir pra receber orientação, ele vai fazer prevenção. E eu vou fazer um retorno no esporte dele. Mas mais do que isso, eu vou ter tudo isso com ele depois. Porque a gente tá indo nas assessorias esportivas, de corrida, de teatro, Tudo esse tipo de coisa. O que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo a avaliação prévia desses caras. A gente tá fazendo um protocolo preventivo pra eles, de um modo geral, Que nem a gente é chamado hoje na literatura. Pelo menos um vacina, que é que todo mundo pode fazer. Pra depois eu chegar na avaliação e rodar um preventivo individual. Então, isso tá mudando. Tá mudando e mudando muito. Eu tô conseguindo fazer esse tipo de avaliação que é um estilo de movimento com todo mundo hoje em dia. A gente vai lá e faz avaliações de movimento com todo mundo. Tá acabando esse negócio de ser muito separado. Não é mais céu que terra. E quando a gente fala de esporte adaptado, uma das coisas mais legais que eu aprendi lá em 2001, 2002, quando eu fiquei, É que isso aqui tava crescendo e tava. No final de 2001, daí a técnica teve um convite pra um time de Goiânia. Que ia ganhar mais, isso ou aquilo. A gente virou ali, a gente tinha virado um monte de coisa. A gente ia tirar o outro da cadeia, porque ele tava passando droga debaixo da, no assento da cadeia e passava pra caindo no carnaval. E daí no carnaval te ligou, ó. O Bema foi preso. O que que tem a ver com o Bema foi preso? Não, ele tava passando cópia e ele mandou ligar pra você. E você vai, você tava lá na praia, sobe na praia, vai ver o que que vai fazer, porque você nunca, o que que você faz? Você vira tudo um pouquinho. Mas, daí a técnica foi embora. Mas sobraram uns 4 fisioterapeutas lá. Eu e mais 3, vamos, vamos. Felipe, agora você e os 3, você vira o técnico, você entende bastante, não tem nada a ver com o que eu tava fazendo. Vira o técnico durante um ano. Primeiro jogo na polícia militar. Já foram na polícia militar, ele atira a dente ali perto. Primeiro jogo. A gente fez dois pontos. Eu acho que não deu certo. Então outra coisa. É só fisioterapeuta. Com fisioterapeuta, acho que tá indo melhor. Mas são experiências que a gente passa. Mas isso aqui tava em grande ascensão. E ali eu entendi, com a molecada chegando ali, e a gente fazendo um trabalho bacana, que disso aqui, juntando com isso, a gente finalmente tinha inclusão. Isso eu aprendi lá atrás. E por isso que o Brasil, porque o Brasil, desculpa, estamos na merda o tempo inteiro, você tem sempre gente precisando praticar esporte, você tem sempre gente que não tem acesso a isso. E de repente você acha um jeito de inserir essa pessoa. E daí eu vi, nos Jogos de 2016, que não é o Brasil assim. O mundo é assim. Essas pessoas estão à margem da sociedade. No mundo inteiro. Quando você vem de uns Jogos Olímpicos, onde mais da metade da população, de 10 mil atletas, fala inglês fluentemente, de alguma maneira, ou se comunica melhor, quando você vai para os 4.500 atletas dos Jogos Paralímpicos, quase ninguém fala inglês, exceto o pessoal da Índia, que falam inglês diferente. Certo, pessoal. Que não... E é isso. Então ninguém fala. E daí você vai se comunicando do jeito que dá. E daí você começa a entender que essas pessoas também estão fazendo parte desse processo. E nós estamos... Tô falando pra vocês. O campo tá aberto. A gente tem o CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, tem um centro de treinamento dos mais modernos do mundo, aqui na Imigrantes. Pra conhecer tem que fazer alguns contatos, mas a gente tem que conhecer, no mínimo, pra um conhecimento ou pessoal ou profissional. Então a gente tem que fazer parte disso. A gente tem que fazer parte disso aqui. E é isso que a gente tá tentando cada vez mais promover. Tem que fazer o próprio esportivo também. E dentro do campo de atuação, porque daí me perguntam, Onde eu vou trabalhar com isso? Como eu vou fazer pra trabalhar com isso? Eu costumo falar uma coisa. Trago emprego. Bom, minha carteira de trabalho eu fiz com 18 anos de trabalho. Ela continua igualzinho. A que eu fiz com 18 anos de trabalho. O emprego na fisioterapia tá acabando. O que é legal pra vocês? Na verdade é que acabou há muito tempo. Não tem mais emprego. Tem trabalho. O trabalho não falta. E não falta mesmo. Tem muito trabalho. Vocês olharem isso aqui que eu escrevi. Não tem nada de ciência nisso aqui que eu tô escrevendo pra vocês. Mas é o que a gente pensa. É o que a gente vive. É o que a gente tá no dia a dia. Os clubes, obviamente. Você tem o centro de treinamento. Algumas academias. E academia não falta. Tem uma cada esquina. Você tem algumas lojas descalçadas pro esporte. Que o cara tá fazendo a variação de corrida ou de bike. Você tem os eventos esportivos. Você pode dar apoio. A nossa empresa mesmo. A nossa clínica. Faz apoio aos maiores eventos esportivos que existem de corrida e de ciclo no país. Tem algumas que nem agentes clínicos especializados. Eu coloco uma interrogação aqui nas escolas. Coloco bem grande. Quanto que a gente tá atuando dentro das escolas? Não estão. E tem um campo aberto. As escolas estão investindo no esporte cada vez mais. Não só com uma atividade esportiva. Mas com uma atividade complementar necessária à educação. Então as escolas estão investindo nisso. Será que não tá na hora da gente começar? Tem um papel de inserção dentro disso? É um raciocínio que a gente tem que elaborar. E aqui eu falei. As assessorias esportivas. Você vai na USP e você tem um milhão de assessorias esportivas. E tem gente fazendo coisa muito errada lá. Não posso falar muito aí pelo prefiro? A gente não. Mas assim. Tem gente fazendo. A gente não pode atuar. A gente não pode montar uma cliente lá dentro da USP. A gente não pode chegar pro nosso carro. Fiz de terapia. Não posso fazer isso. Perguntar dentro do nosso carro. Não podemos fazer. Mas a gente tá fazendo. Então, se eu tô lá dentro de uma assessoria esportiva prestando serviço de prevenção, é diferente. Mas eu não posso abrir a minha portinha. Ali é isso. A gente tem que tomar esse cuidado. E aí é o que eu falo. A grande mudança que a gente tá vendo é. Isso aqui acabou dentro do esporte ainda. Isso aqui morreu dentro do esporte amador. E isso é a nossa realidade de esporte amador. É exatamente o que a gente vive dentro do esporte profissional. No geral é isso. Ah, mas falando de atividade física. Daí é um outro mundo que eu falei pra vocês. Atividade física. É o cara que quer saúde, que é lazer, que eu te falo lá no começo. Então eu quero fazer isso aqui com esse cara. Só que agora a gente tá. Já que a gente tá indo pro esporte profissional dentro do esporte amador, a gente tem que conviver com isso. Exceto isso aqui, que não tem, que são os dirigentes. O resto tudo tá no nosso dia a dia. A gente tem que conversar com vocês. Acabei de falar com vocês que eu conversei com os técnicos, dois técnicos e um moleque de 12 anos. Conversei hoje. Eu tenho que conversar com eles, provavelmente vou ter que conversar com o médico, vou conversar com o nutricionista, porque ele tá gordinho, além de tudo, safado. Então a gente tem que se mexer inteiro. Tá? E aí entra naquilo. Quais são as nossas preparações? As nossas preparações diferentes do que a gente teve na faculdade? Esqueci de colocar aqui ainda a fisiologia dos exercícios, o esportivo e o atendimento emergencial de campo. Isso tudo é necessário pra gente. É fundamental. Como que eu vou fazer uma alimentação esportiva de um fulano, que precisa fazer a transição dele da mata, que eu falei pra vocês, ele teve um torço no centro, pra ele chegar no que ele tá fazendo na planilha dele, lá que ele recebe a planilha todo mês e ele tem que correr tanto amanhã. Pô, mas não é amanhã que você vai correr tanto. Não, não, tá escrito aqui. Então você tem que saber justificar pro técnico falar, olha, ele vai correr menos. Eu tenho que saber fazer isso. A gente tá fazendo direito ou simplesmente a gente tá fazendo direito? O que a gente tá fazendo? E, de novo, o desafio que eu tenho pra nós mesmos. Ah, mas eu não sou da SONAF, eu não fiz pós-infisioterapia esportiva ainda, eu não fiz nada disso. Gente, desculpa. Não tem desculpa pra isso. Minimamente a gente tem que fazer alguma coisa diferente do que a gente tem feito. E a gente tá ainda anos luz de melhorar alguma coisa, mas a gente tem que dar o primeiro passo. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender as leções, que a maioria delas, quando a gente tá falando desses esportes, diferente de quando a gente tá falando de esportes traumáticos, a gente tá falando de esportes pra repetição. A maioria é disso. Ou, falando o que a Pri, provavelmente acabou de falar, um equipamento inadequado. Será que a gente tá usando equipamento adequado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso esporte? E as leções por trauma, que daí sim entra num canal diferente, mas isto aqui tem uma influência direta no dia a dia desse atleta. Cerca de 60% das leções são causadas exatamente por erros de treinamento. E quando eu falo erros de treinamento, quando eu tô no esporte profissional, eu me incluo no erro. Porque faz parte, eu faço parte de uma equipe muscular. Quando eu tô falando de um esporte amador, ainda eu não tô me incluindo muito. Mas se eu faço parte de uma sessão esportiva, eu tô me incluindo no erro também. Tá? Então, alta intensidade de treinos, eu tenho técnica inadequada, eu tenho avaliação nossa inadequada, eu não sei, às vezes, biomecânico também, se esse cara tá funcionando bem ou não. E eu tenho que saber sobre isso. Tá? Eu tenho que saber se as leisões são negras, eu tenho que saber se as leisões são moderadas, se elas são graves. E aí brincando com alguns esportes amadores, né? Será que a gente... A gente tá tentando fazer isso no gol, porque a gente cada vez mais uma sessão atleta tá tentando fazer isso. Isso. Aí acho que não tem ninguém profissional. Então, aqui ó, mapa 3. Essa... Eu tinha outras melhores, mas essa eu gosto muito. Nossa! Vamos lá, Lula. Vamos lá, Lula. Passei tudo bem, né? Mas não, eu vou não para você. Tinha de vergonha a falha que temos de vergonha, aqui no tempo. Não, eu vou não para você. Aí você vai vergonha. Acheve de vergonha. É, você já vai vergonha como um pôrão, né? É, você já vai vergonha como um pôrão, né? É, você já vai vergonha como um pôrão. Então, tudo isso é brincadeira para a gente se contrair um pouco, mas eu estou provocando a vocês várias coisas de diversas formas que a gente tem que ter um entendimento maior do que a gente tem normalmente. Quais são as grandes mudanças que a gente tem tido? Por que a gente está vivenciando hoje? Os projetos de acompanhamento anual de atletas, então a gente está acompanhando os atletas, mesmo o amador, a gente segue acompanhando o ano inteiro, e a gente está querendo se meter, essa palavra a gente não tem em português, na verdade, performance e desempenho, desculpa, mas a gente está se metendo e tem que se meter cada vez mais no desempenho e na prevenção de lesões. Com isso, a gente tem que trabalhar em equipe de musculpinar, seja em que momento do esporte amador for, e a gente tem que entender a lesão, nesse caso. Eu vou com essa imagem de fundo, se vocês terem ideia, é um raio-x de um colega arruxado, de uma clara meu, eu super adaptado, 200 anos já trabalhando no basquete, uma arruxação, a gente não pode, por lei, a gente não pode reduzir uma arruxação, exceto em ambientes hospitalar, ok, mas fora do ambiente hospitalar, não é a gente que vai fazer isso, aliás, ninguém deveria. mas se a gente está adaptado, essa parte ninguém sabe, a gente vai lá e, pô, luxou o Alex, caiu correndo, ô, luxou, tá, aí vou, tento reduzir nada, tento reduzir nada, começo a ficar suando já, quem me conhece sabe que eu começo a suar, e daí, pô, ligo com o médico do clube, que trabalha mais à distância, eu falo, ele começa a rir, com o telefone e manda para o hospital, tá rindo, né, tá, e daí, tá, vou para o hospital, que era duas quadras onde a gente estava, o médico chegou depois de uns 20 minutos, ele olhou, começou a rir de novo, e daí a falta de entendimento que a gente tem, ele pegou e falou, dá uma olhada, fez o campo e tal, entrou na sala, colocou, fez, falou, dá uma olhada o que vai acontecer, ele fez um furinho, um misturiu, o dedo remontou imediatamente, porque tem pressão negativa, mas tem uma coisa ali, um cesamoide aqui, quem esquece que o cesamoide está ali, que não vai deixar esse dedo entrar nunca no lugar que não, e daí, como saiu a pressão negativa a partir do momento que ele fez o furo, o dedo remontou, ele não tocou no atleta, ele começou da rir da minha cara, e falou, ó, e assim, por quê? Porque a gente teve, a gente não tem o entendimento, a identificação de problemas, muitas vezes, a gente tem que saber isso, a gente esquece, e a gente se acha mais, principalmente, falando do meu lado, a gente está velho e tal, a gente se acha mais do que sabe, do que pode fazer, então a gente tem que ter esse conhecimento, por quê? Uma ausência de uma atleta profissional, no geral, sabe o que acontece? A ausência dele não é só, ah, o risco de orçamento precoce, um cara daquele, quando parou de jogar, a primeira vez que ele parou de jogar nos Estados Unidos, se são mais novos, talvez não saibam, aquele cara chama Michael Jordan, quando ele parou, o PIB americano, por conta dele, parou, diminuiu 2%, porque ele parou de jogar, então, isso é um absurdo que acontece, mas isso aqui é diretamente, a nossa parte é que aumenta o risco de orçamento precoce, eu tenho que entender mais do que isso. Um trabalho, só preciso citar, e já venho aqui acabando, um trabalho do Bard, de 2005, eu acho esse trabalho muito emblemático, falando de 14 equipes de voleibol da Holanda, com 14 equipes, ele falou, puto, atendo muito em tornozelo, o que a gente vai fazer? Fez um monte de trabalho sensual e motor para o tornozelo, só que muito unilateral, saltando, pulando, tudo unilateral, o que que aconteceu no final da temporada? Ele quase zerou as entorças de nozelo, o que que aconteceu com os tempos no partilho de joelho? Aumentaram 52%, quer dizer, de novo, será que a gente está entendendo como fazer a coisa? A gente tem que entender mais, é o que eu falo, entendimento incompleto da causa dessas regiões. E o que que eu preciso fazer para prevenir, se eu falei para vocês que é uma das coisas mais importantes que tem no esporte, em qualquer nível, é prevenção, eu tenho que saber climologia, de qualquer esporte, eu tenho que saber o meu mecânico, o meu gesto cortivo, e eu coloco entre parênteses, a normal, porque eu quero devolver esse cara para o normal, se ele arremessa de um jeito, e eu não sei como ele arremessa antes, quando ele machucou e chegou toda a estrutura, eu tenho que devolver ele para o normal, e eu tenho que saber quais são os mecanismos de resão. A partir daí eu faço um estudo de como esse cara está chutando adequadamente, eu vou fazer cada fase do chute, se ele está fazendo adequadamente, e aí vou montar um protocolo preventivo para ele, para ele fazer individualmente. Com isso eu acredito que com esses conhecimentos eu consigo melhorar a consciência corporal desse indivíduo, e fazer um treinador muito sensual no motor, realmente fazendo prevenção para esse indivíduo. E mais um novo entendimento, que a gente não tinha falado até agora, e é o boom do momento. O que é esse trabalho de recuperação, ou trabalho de recupero? O que a gente está fazendo com isso? Vocês terem uma ideia? na Policlínica do Rio de Janeiro, na Policlínica do Rio de Janeiro em 2016, que a clínica onde a gente atende todo mundo, a gente teve quase o dobro de procura da clínica de fisioterapia para recovery do que propriamente dito por lesões. Então, quando eu estou falando quase o dobro, é muita coisa. Então a gente está, eu faço a consultoria para Tóquio, para 2020, e a gente está mostrando isso com esses números. Tem que preparar muito mais essa área aqui, do que simplesmente recuperar essas lesões. Então tem que ter esse entendimento, mas o que é o recovery? É simplesmente colocar o cara na banheira? Não, quando a gente está falando de recuperação, quando a gente está falando de recovery, eu estou falando de tudo isso aqui. E eu estou falando de um repouso, é parte da recuperação, eu estou falando de uma recuperação ativa, que é muito fundamental. Eu estou falando da crioterapia, ou crio-imersão, seja como for, as botas compressivas, o laser, a terapia manual, dentro do maço e a liberação biofacial. Mas se eu falar para vocês o que é consenso na literatura, vocês vão achar trabalhos para tudo isso aqui, tanto para bom, quanto para ruim. Mas o que a gente tem de consenso hoje é a biofotomodulação, que é o laser, e alguma coisa de massoterapia. É isso que a gente tem de consenso na literatura que a gente está falando de recovery. Ah, mas e se a gente falar de crio-imersão? Pô, eu estou lendo, eu acabei de ler um paper, a gente está trabalhando nesse paper, nesse clube de futebol que eu trabalho, que para você fazer crio-imersão com boa qualidade, se esse cara tem que fazer a crio-imersão em até 12 horas, eu pensei, antes você falava até 2 horas, pós a atividade dele de maior exigência, e que de preferência ele vá dormir na sequência. Aí sim você está tendo, e esse é um paper decente, um paper bom. Bom, então tudo que a gente fez, então até agora será que estava errado? O cara vai para crio-imersão e depois vai dar a saída. Então a gente está lá nesse clube e a gente fala, bom, você vai para crio-imersão, depois você vai deitar. Se você for, ah, vou sair de carro, vou no mercado, não, não vai fazer. E a gente está começando a falar sobre isso na clínica, aí a gente tem um problema mercadológico na clínica. Você vai falar para o cara, vai dormir, como que ele vai na clínica? Vai dormir na clínica? Não, né? Só se pôr umas redes lá, não tem muito, mas a gente tem que pensar o que a literatura está passando para a gente. No Rio a gente aumentou muito o nosso arsenal de banheiras, mas a gente aumentou em mais de 50%, e os outros muito. Então a gente tem que ter isso como os novos entendimentos do que a gente está fazendo. Eu não vou entrar nisso aqui, que isso aqui é uma aula de quase uma hora, só essa parte. Que é, mas eu espero de verdade que a gente esteja realmente trabalhando com a nossa fisioterapia esportiva o que a gente mais tem trabalhado. Talvez eu tivesse ficado só nisso aqui hoje, mas eu quis dar um apanhado muito mais geral do que a gente tem de fisioterapia esportiva voltada para o esporte amador. Mas a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência. E diferente do que quando eu comecei, que a gente não sabia nada, hoje a gente tem tudo na nossa mão para fazer a coisa certa. Tudo. Se a gente está fazendo errado, a gente está denegrindo a imagem do nosso trabalho perante o nosso paciente, ou não está pensando no nosso paciente simplesmente. E a minha experiência vale muito pouco na pirâmide de conhecimento. A gente tem boas condições de fazer um papel melhor com o nosso paciente. Eu vou pular lá para o final, para terminar, senão a gente não termina hoje, para convidar para vocês para duas coisas. Toda a última terça-feira do mês... A Pri não falou? Falhou? Feio. E ela é uma das que coordena isso. Já nem sei quantos anos ela está tentando liderar isso. Toda a última terça-feira do mês a gente tem reuniões científicas da SONAF, da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. São gratuitas? É um quilo de alimento? Um quilo de alimento. São na FAN, na Rua Augusto, está lá embaixo. São bem legais. São normalmente uma hora de aula e depois de discussões. Como a gente está tentando fazer hoje aqui. E é o que a gente começou na SONAF lá atrás. Incentivar isso. Incentivar a discussão. Incentivar essa briga que a gente tem para a gente se unir mais e fazer as coisas direito. E o segundo convite, esse já mais daqui a um tempo. Esse que eu falei da SONAF São Paulo é todo mês, a última terça-feira do mês. Então teve antes de ontem. Inscrição é pelo Simpla também. Inscrição pelo Simpla. A SONAF São Paulo entra no Instagram também, Facebook, tudo que vocês puderem. Manda e-mail para mim que eu mando para a Priscila depois. Mas assim, o que eu estou convidando vocês é para quem puder participar. E a gente tem uma cultura muito ruim ainda no Brasil de frequentar congressos. Os congressos da SONAF tem cada vez sido melhores. Eu tenho vivenciado congressos fora que os nossos não têm deixado a desejar em nada. E aqui é em português. Facilita a vida de todo mundo. Não precisa se preocupar. Amanhã está tudo tranquilo. Vai ser em Fortaleza esse ano. Em outubro. Em outubro. A cada dois anos. Já está divulgando. A gente precisa. E quanto mais a gente puder frequentar, mais forte a nossa profissão vai ficando. Mais fácil vai ficando o nosso trabalho. 23 a 26 de agosto tem workshops prévios. É bem legal. É um congresso bacana. Onde é legal. E eu costumo falar isso. Porque eu escutei isso no primeiro congresso que eu fui. Você vem no congresso para assistir a aula. Ver e ser visto. O que quer dizer isso? Você ver aulas. Você ver pessoas que você gosta. Que você putz. Eu estava em um congresso agora duas semanas atrás. Todos os trabalhos que eu leio de alguns caras. De ombro, de joelho, de tornozelo. Eu estava sentado dos caras ou na mesa redonda. Quando eu estava falando de tornozelo. Ou eu estava vendo os caras do mundo inteiro. Dando aula para mim aqui. Depois da aula a gente já tomava café junto. Conversava. É... Desculpa. É um tesão fazer esse tipo de coisa. Isso te engrandece demais. Então você está... Poder fazer isso. Você vai fazer isso aqui no Brasil com gente de fora também. E normalmente as pessoas são muito acessíveis. Então quando eu falo que é para ver e você ser visto. Porque provavelmente eu não vou saber o nome de vocês aqui. Mas a gente vai lembrar da cara de vocês aqui. Pô, vocês estiveram em tal lugar, tal lugar. E a gente vai começando a criar uma comunidade muito mais forte. Tá bom? Eu falo rápido. Tá? Desculpa. Eu estou à disposição de vocês. Tenho e-mail nas redes sociais. Que eu sou fã. Número um das redes sociais. Mas estou à disposição de vocês porque vocês precisarem. Minha clínica também está à disposição. Eu sou louco de trabalho. Sila sabe. Daniela sabe. Eu sou maluco de trabalho. Eu trabalho muito. Mas o que eu puder ajudar, estou à disposição de vocês. Tá bom? Parabéns por estarem aqui hoje. Uma quinta-feira à noite. Aplausos. 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 Perguntas. Desculpa. Vem Elis. Aplausos. Por exemplo. Que vão virar. Na Europa. Onde cicatriza a lesão muscular super mais rápido. Só que a gente não estava preparado pela cicatrização tão rápida. Formou uma fibrose. Então lembra da falta de entendimento completo de uma lesão? É isso. Ou de uma recuperação. Ou de um princípio ativo que vai ativar tão rápido. Ativou tão rápido. Que não deu tempo da gente. Qual é o papel do fisioterapeuta numa lesão muscular por exemplo? Até respondendo a tua pergunta. O nosso papel não é que a cicatriz é mais rápido. Nosso papel é que as tramas sejam alinhadas. Esse é o nosso papel. Enquanto. E como que eu vou. Eu fisioterapeuta não tenho essa condição de acelerar alguns processos. Eu tenho condição de ele não se machucar mais. E esse tem que ser o meu papel. E aí a cobrança para ele acelerar mais rápido. E. É difícil você lidar com essa parte diretiva. E aí tem um fisiologista maluco lá nosso. Que está fazendo umas propostas que do ponto de vista fisiológico. Estão começando a parecer. Sim. Parece fazer sentido. Mas eu não tenho coragem de ainda antes de fazer um teste clínico. De fazer um teste científico. De poder aplicar ainda mais no futebol. Que por isso que você vê atleta de futebol tantas vezes se re-lesionando. Porque a gente vai lá e acelera esse cara. E põe por pressão do técnico. Põe esse cara para jogar antes da hora. Não é nem só jogar. A gente esquece da fase de transição. Esse cara sai de novo da maca. Para o campo. Não dá. Então é muito. É estressante. É difícil. Não existe. Quem falar para você. Põe a gente recupera mais rápido. A gente está tentando encontrar meios fisiológicos para isso acontecer. Por exemplo. A lesão muscular. Acabei de falar para vocês. Um tal de HIPE que ajuda. Não sei se vocês já leu alguma coisa. HIPE. Não sei que vocês já leram. É assim. Acelera o processo de recuperação muscular absurdamente rápido. Então. O PRP no Brasil é proibido de fazer. No Brasil é proibido. O CFM proíbe de fazer. Não. Fazem. Mas a gente tem que deixar claro que o CFM proibiu de fazer. Por que? Que proibiu. Porque não tem estudo comprovando isso. Então. Mas. Na Europa é feito a torto e direito o PRP. E como um processo de aceleração de. Tá. Não tem. Não. Não vou te. Mais alguma coisa? Bom. Eu espero que tenha ficado claro. O que que a gente tem pra fazer na fisioterapia esportiva. Lembrem-se que a gente vai ter muito trabalho. Não emprego. Mas muito trabalho pela frente. E que a gente tem que estudar muito. Pra ter. Um pouquinho mais de força. Fala Pri. Eu queria. Já que você tá finalizando. Salientar uma coisa que eu aprendi com ele. É. É. Ele foi. Supervisor de estágio. Assim sabe. Muito tempo. Não fala quando. É. Então assim. É. Eu vou falar em relação a SONAF. Mas acho que todas as áreas. Do. 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 E dá um pouquinho do seu tempo para você ter feito alguma coisa pela fisioterapia. No caso nosso, pela fisioterapia esportiva. Então, assim, venha, participa da União para vocês interagirem, quem gosta da fisioterapia esportiva, para entrar com a gente para a Sonafe, que cada festa, cada um é importante para nós. Isso que eu falo é porque eu recebi muita cobrança, desde 2003, 2004, que a gente fundou, a sociedade, a Prita, certíssima. Porque as pessoas falam, mas o que eu ganho quando eu entro na Sonafe? Você ganha trabalho. Eu quero que você trabalhe pela sociedade. É trabalhar pela sociedade. A sociedade precisa da gente. Até um dia que ela seja grande o suficiente, ela vai começar a retribuir. Lógico que a gente retribui hoje em dia. Com a gente e sociedade. A gente com reuniões científicas. É lógico que a gente retribui. Tem assinatura de revista científica. A gente retribui de alguma maneira com algumas coisas. Tem patrocinadores que bancam algumas coisas que a gente tem desconto em equipamento. A gente tem desconto em produtos. Indicações. A gente tem o mapa lá do Brasil onde o seu paciente pode clicar lá e descobrir onde tem um fisioterapeuta esportivo. Então, qualquer sociedade vai ter isso. E a gente quer multiplicar. Fala. Quer dizer, eu vou falar uma coisa aqui. Não sei se isso vai soar bem. Mas o corrido é fato. Nós tentamos realizar uma parceria com a CDF. O presidente foi lá na CDF. Isso deu um bafafá. Deu um bafafá doido. O resultado é que a gente não tem fisioterapeuta esportivo no Brasil para atender o grupo de clubes. Isso não é verdade. A gente, de verdade, não consegue. Não consegue. De qualidade. Vamos falar de fisioterapeuta esportivo. Sonaf, a gente tem 600 fisioterapeutas dentro da Sonaf. Só. Precisa muito, né? Precisa muito. Por isso essa importância. A gente precisa muito. Se falar só de futebol, a gente não consegue cobrir. Você imagina os outros esportes. Você imagina um clube como o Pinheiros, que tem todas as modalidades esportivas. De cima a baixo tem esgrima, tem lutas, tem natação, tem polo, tem tudo. E lá eles têm sete fisioterapeutas. E o Minas é a mesma coisa, que tem o mesmo escopo. E só vão melhorar quando a gente conseguir ter mais gente, porque daí a remuneração melhora. Porque a remuneração de todo mundo, que nem eu brinquei no começo, é um desastre. A gente tem que lutar muito mais. Mas é isso mesmo. A gente não tem. A gente não tem a capacidade de absorver ainda tudo que a gente precisa. Gente, parabéns mais uma vez. Obrigado, Bri. Obrigadão, viu? Obrigado. 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 Obrigado.